Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Planet Base. Estamos de volta com a nossa Polônia, que está super, hiper, mega sustentável, né, galera? Desde o último episódio, a gente conseguiu fazer outra usina de processamento. Isso aqui é excelente pra nós. Graças a isso aqui, eu tô processando muito, muito mesmo. E, galera, eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio. E muitos de vocês pediram, pelo que eu vi nos comentários, uma grande parte das pessoas quer que eu vá para o próximo planeta. Pra quem não sabe, galera, o próximo planeta é o Planeta Gasoso, certo? E no Planeta Gasoso rola muito, muito meteoro mesmo. Ele já é um hard desse jogo aqui. Então é o seguinte, galera, eu não sei, mas muito provavelmente esse será o último episódio do Planeta Congelado. Iniciaremos, então, lá por sábado, a nova série do Planeta Gasoso, beleza? Eu acho que assim vai ficar bem mais legal, porque essa colônia aqui não é que o desafio acabou, galera, de jeito nenhum. Só que a gente ainda pode tentar completar aqui os marcos, né? Que tem o marco de monstros de energia, tem o marco de comprar muitas tecnologias, mas eu acredito que tá muito monótono e a diversão aqui acabou. Eu preciso ter uma diversão um pouco mais hardcore no próximo planeta. Então, provavelmente, galera, esse aqui será o último episódio, beleza? Vamos ver aí, eu quero ver que vocês comentem. Aí muita gente no último episódio pediu, então eu acho bem válido a gente iniciar no próximo planeta, beleza? Então vamos administrar aqui, a gente ainda tem que ter bastante peça de recomposição, né? E eu vou fazer o seguinte, aqui nessa casinha, aqui nessa estrutura, a gente vai fazer uma outra oficina de peça de recomposição. Assim a gente vai ter duas funcionando e a gente vai poder ficar mais tranquilo. Outra coisa que eu quero fazer aqui, mais dois eu quero fazer, é mais dois reparadores... Ah, não, esse aqui é o... opa, fiz o traca errado. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu quero fazer o reparador de robôs, certo? Porque eu quero que os robôs se reparem sozinhos, sem a gente precisar ficar mandando os caras repararem. E graças ao último episódio aí, que a gente criou um hotel aqui na nossa colônia, a gente não para de receber visitantes, estamos fazendo muito dinheiro. A gente tá com 519, quando vier um comerciante aqui, a gente pode comprar tecnologia com bastante tranquilidade. Outra coisa que a gente tem bastante também é a medicina, mano. Como vocês podem ver, a gente não para de ter medicina, a gente tá simplesmente absurdo. E aqui a nossa estocagem, a gente tem duas agora, então eles vão previsar essas duas estocagens. Deixa eu ver como é que tá o bote aqui, mano. Eu botei aqui, tá tranquilo. Vou fazer mais umas televisões aqui, pra tentar gerar o máximo de humor possível. Aqui nas cantinas também é interessante a gente fazer vários vasos de flor, tá? Porque quanto mais a gente tiver dessas coisas aqui, mais humor positivo vai dar pra eles. Deixa eu ver aqui, já tem... Aqui não tem, ó. Essa cantina aqui tá sem. Então, pra tentar fazer essas paradas aqui, não tem mais espaço, né? É que essa cantina aqui, ela é muito pequena. Mas de boa, não tem problema, não. Agora a colônia tá meio que focando... O foco dela tá vindo pra cá, né? A gente tá fazendo as coisas bem separadinhas, bem certinho. E aqui eu vou terminar de fazer os dormitórios, né, mano? Que toda hora chega gente diferente aqui. E é bom a gente ter bastante dormitório mesmo pra galera dormir. Bom, chegou nave de colonizadores, chegou mais alguns trabalhadores, se eu não me engano, né? Que eu peguei bastante. Não, na verdade, engenheiro. O que que eu pedi pra chegar? Nem eu lembro, cara. Vamos ver aqui, permissão de pouso. Ah, tá aí, engenheiro. É verdade, 15 engenheiros é a nossa meta aqui. Então vamos lá, galera. Olha, eu não sei se a gente vai chegar a 100 colonos aqui, né? Nesse episódio é muito difícil, demandaria um pouco mais de tempo. Mas de qualquer forma, eu acredito que se a gente expandir certinho, a gente chega com bastante facilidade a ter muito colono, tá galera? Outra coisa que é interessante a gente fazer é outro negócio de oxigênio. Eu vou fazer esse negócio bem aqui, ó. Porque tem bastante oxigênio, é importante. E olha só, galera, o tanto de bateria que a gente tem cheia agora. E algumas pessoas pediam, chip, faz baterias maiores. Eu poderia fazer baterias maiores, mas pra eu poder fazer a bateria maior, eu tenho que comprar a tecnologia da bateria maior. Inclusive, olha o que que chegou, galera. Um cara que tem, cobrando uma comissão muito barata, que tá vendendo justamente o que eu preciso. Um extrator de água maior, ele vai vender pra gente a receita de fazer um robô minerador. Então vamos colocar aqui 540, vamos pagar ele e vamos levar aqui. Pera, vou fazer o link. Em vez de eu vender por tanto, eu vou pagar um pouco com comida também, cara. A gente tem muita comida e dá pra pagar. 540, então, moedas e 3 medicinas e 3 carnes sintéticas é o preço. A gente comprou duas tecnologias, galera. A primeira é fazer um robô minerador. A gente vai poder fazer robô mineradores que vão minerar pra gente muito rápido. E a segunda tecnologia é fazer um extrator de água maior. Vocês estão vendo esse extrator aqui? Esse aqui é o que eu posso fazer, o médio, né? A gente vai abrir o maior. Outra nave de comércio pousou, mano. Ah, essa aqui. Ué, não. Ah, tá. Tô pulgado, galera. Beleza. Então, compramos aqui, patente de super extrator. E olha só, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o extrator maior. Olha a diferença dele. Perto desse aqui, ó. Então, a gente abriu essa nova tecnologia, o que é excelente. Deixa eu ver como é que tá a produção de água atualmente. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente produz 3... Não, consome 3 e produz 18. É, a gente não precisa, né? Mas, beleza. Pelo menos a gente já comprou. Na nave de mais visitantes, chegou mais 3 aqui, né? 3 visitantes. Atualmente tá chegando pouco visitante. Eu gostaria até que chegasse mais. Seria melhor, provavelmente. Aqui é só construir, mano. Tamo muito bem, galera. Muito bem mesmo. Vou fazer o seguinte aqui, mano. Eu vou fazer mais uma máquina dessa. Mais uma máquina dessa aqui. Dá pra fazer esse lado? Não, né? Vou fazer aqui, ó. Fazer bastante máquina de bioplástico, né? Pra gente produzir bastante mesmo, viu, galera? A gente tem muita coisa pra produzir. Então, vamos produzir aqui. Vamos colocar essas pessoas pra trabalhar, mano. O pessoal tá muito desocupado aí. Chegou mais 3 engenheiros. Perfeito, batemos a meta aqui de engenheiros nossos. E agora vamos pegar mais trabalhador. Vamos ficar aí com uns 25 ou 30 trabalhador. Vamos tentar pegar bastante trabalhador mesmo. E eu tô pensando, seriamente, em fazer outro porto espacial pra chegar mais nave de comércio maior, mais coisa maior aqui, galera. Porque o porto espacial maior, ele tem essa... Ele chega mais, gente. Isso é interessante pra nós. Deixa eu ver aqui como é que tamo. Beleza, cara. A produção tá indo muito bem. Eu só tenho que me preocupar um pouco com a energia. Vou ficar de olho aqui nas baterias. Mas como as baterias tão cheias, eu não tô tão preocupado assim, né? Bom, galera. Como a gente já pode iniciar esse trabalho no robô minerador, eu vou deixar pra trabalhar nele aqui. Esse negócio de armas, eu vou voltar à produção dele também, ok? Porque a gente vai precisar de caras aqui, ó. E beleza, a gente tem agora 3 reparadores de robô. Quando o robô tiver estragado, ele vem aqui e se repara. A gente tem 4 robôs. 3 transportadores e 1 minerador. E agora a gente vai fazer mais mineradores. E se depender de mim, vai fazer bastante robô minerador, porque a gente vai precisar desses robôs mineradores. Ok, galera. A gente tá recebendo a primeira transmissão. Eu nunca tinha recebido uma transmissão. E é igual àquela que eu falei pra vocês. Uma nave contendo um grupo pequeno de mineradores machucados tá pedindo ajuda. Se eu salvar o grupo deles, ele vai pagar 25 por visitante. Então, óbvio que eu vou aceitar. Então, vamos ver quantos visitantes vão ser. Normalmente, a medicina custa uns 20, galera. Então, a gente vai dar aqui o medicamento pra esses caras. Ele vai gastar a nossa medicina, porque eles vão vir justamente na enfermaria. Nossos médicos vão tratar, só que eles vão pagar 25 por pessoa. Então, realmente isso aqui vale a pena. Até porque tem a comissão a ser paga, então a medicina não sai tão cara quando você vende pra um comerciante. Esse tipo de serviço aqui acaba tendo um custo-benefício bem maior, porque a gente ganha mais do que a gente, entre aspas, gasta com a medicina. E a produção de medicina nossa atualmente tá muito tranquila. Então, a gente não tem que se preocupar. A gente vai dar aqui pra eles. E vocês vão ver que a gente vai terminar aqui com uns 400 de moedas aqui, provavelmente. Na hora que eles terminarem, acho que esse aqui já é o último, né? E era só isso, ó. Eles só queriam vir na enfermaria, se trataram e já estão indo embora. Inclusive, faltam só dois aqui. E outra coisa também que eu notei, galera, é que as medi... É... Cadê? O que tá sobrando aqui? Que começou a sobrar arma, galera. Então, quando sobra arma, eles vão guardar aqui no armamento, ok? Só que pra sobrar arma, a gente tem que fazer bastante desse treco aqui, ó. Do semicondutor. Até porque pra fazer robô também, a gente gasta o semicondutor. E eu acho que eu tô com dois robôs mineradores, ó. Tem até dois aqui dentro dessa mina. E eu já posso pensar em fazer uma terceira mina, galera. Porque a gente vai usar... E olha só, eles pagaram 175. E a gente tá com quase... É, deu quase 400 moedas totais pra gente, galera. E agora só falta construir o nosso outro porto espacial. A gente vai ter dois portos espaciais. Isso aqui vai ajudar bastante pra colono, pra negócio e pra visitante também. Que visitante tá rendendo uma grana já faz um tempo, né, galera? Não tem que reclamar, não. E agora a gente tem o nosso trabalhador mesmo que tá machucado. Mesmo gastando um pouco de medicina, vocês vão ver que a produção... Ó, tem mais dois caras já fazendo medicina. Então, a produção de medicina nossa tá bem rápida. Tá girando muito grande. E o bom é que eu não fiz tantas plantas medicinais. Porque se eu fizesse demais, ia sobrar demais essa folhinha aqui, ó. Planta medicinal. E não, não tá sobrando. Tá de boas. E agora com o novo porto espacial, eles vão priorizar a construção dessa biodomo. E também do extrator de água. Eu acho que eu vou priorizar a construção da biodomo. Depois eu faço o extrator de água. E o bom é que tá sobrando bioplástico. Então, na hora que eu fizer a biodomo, eu já posso fazer todo o plantio ali dentro. Porque a gente tem bioplástico o suficiente pra gente fazer bem grande a produção lá, mano. O que tá chegando aqui? Tem um visitante. E chegou um outro... Outros visitantes que chegou mais três, né? Pra dar aquela dormida, comida, enfim. E chegou uma nave de colonizadores pequena também. Já deixou um colono e vazou embora. Deixa eu ver quantos trabalhadores a gente tem. Vinte e nove. Mano, eu vou deixar vinte e nove. E vou pegar mais biólogos agora. Por quê? Se a gente vai fazer outra biodomo, é interessante ter mais biólogos. Se a gente conseguir aí uns vinte e dois biólogos, é interessante. Porque assim fica mais tranquilo. Olha só tanto de gente indo dormir, galera. Vamos ver o que essa transmissão quer. Uma nave contendo um grupo considerável de soldados. Mas ficar nessa pedindo ajuda. A recompensa por visitante é vinte e cinco, galera. É de novo a parada da enfermaria, né, mano? Ah, vamos aceitar, vai. Vou ganhar uma graninha boa. A gente tá precisando comprar algumas coisas. Então vamos lá. Deixa eu ver. Três, quatro... Nossa, galera. Tem mais ou menos aqui uns dez soldados. É, eu vou ter que produzir bastante medicina pra atender toda essa galera aí, viu? Haja medicina agora, viu? Tá, deixa eu ver. Aqui a gente vai começar a construir mais alimentação pra nossa colônia. Porque a comida não tá tão alta do jeito que eu gostaria. Então vamos fazer aqui isso aqui. Inclusive, vou fazer mais dois medicina, né? Porque eu tô vendo que a gente vai utilizar bastante medicina. Vou fazer a arvorezinha aqui da alegria também. Vou fazer mais uns negócios desse aqui pra gente poder ter mais amido, né? Eu acho que é amido, né? Pra poder fazer o bioplástico. Tenho quase certeza que é amido. Deixa eu ver aqui. É amido mesmo, né? Jogando o jogo já tem umas duas semanas seguidas aí. Não tô sabendo ainda os negócios, né? Mas beleza. É isso aí. Continuem reparando. E eu tô preocupado com a produção de energia novamente, né? Eu já tô aqui, mano. Eu tenho que fazer mais uns três. Umas três turbina e óleo. Porque eu já tô fazendo até mais uma aqui já, galera. Eu tô muito preocupado com essas coisas. Então, mais um extrator de água. E olha só. Agora com o extrator de água a gente tá produzindo 25. Não tem que se preocupar. Por mais que a gente tenha mais cultivo aqui, a gente não tem que se preocupar, né? E por favor, que cheguem mais colonos aí. Porque os próximos colonos vão ser todos biomédicos. Então a gente tá tranquilão. E ficamos sem a medicina aqui, né? Os caras estão produzindo aqui, ó. E comida também tá baixa, viu? Os caras estão com fome aqui. Não sei se é porque a comida tá baixa ou é eles que não tão indo comer, né? Mas tem que ficar de olho aí. Deixa eu ver como é que tá. Não, não. Tá cheio ainda. Cheio mais ou menos, né, galera? Tá faltando aqui um pouquinho, né? Como é que tá a produção aqui? Eu vou pedir pra fazer robô. Eu vou cancelar um pouco a produção de robô, galera. Que eu não acho que agora vai ser necessário. A gente já tem cinco robôs. Eu acho que são dois mineradores. E são mais três transportadores. Então, tem bastante robôzinho que tá ajudando. Olha, eles pagaram 275 pelos soldados machucados. A gente tá quase com mil moedas, galera. A gente tá muito bem. Agora eu não vou aceitar mais transmissões. Porque não é interessante. A medicina agora ficou baixa, né? Então, não dá pra gente... Ah, mano. Vou querer que não. Vamos com calma. Vamos com calma porque a gente já tá com 79 pessoas. E a gente precisa aqui, ó. De pessoas pra trabalhar aqui, ó. A comida tá fazendo falta já. Tô vendo que estão reclamando de comida. Eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não priorizar essa parada de comida aqui, a galera vai passar fome. Eu vou fazer um monte de negócio de comida aqui. Eu não quero nem saber, não, mano. Faz comida aqui porque eu não quero ninguém morrendo de fome nesse negócio aqui, velho. Porque se a hora que começar a morrer um, morre todo mundo. Porque é a hora que o sistema começa a dar errado, galera. Ó, eu tô vendo um monte de gente reclamando. Tão com sede também, inclusive. Vou fazer mais bebedouros aqui de água. Deixa eu fazer mais uns dois bebedouros. Pode fazer mais dois aí. A hora que alguém quer tomar água, já passa aí e toma aquela água. Olha só que interessante, galera. Nessa aqui tem três robôs mineradores trabalhando. E nessa aqui tem duas pessoas. Tem mais robô minerador trabalhando na mineração do que pessoas. E a gente vai fazer uma mineradora desse lado de cá. Por que a gente vai fazer aqui, galera? Porque aqui agora tem a nova estocagem, né? O armazenamento e também tem a usina de processamento que tá aqui. Então aqui vai poupar um pouco o trabalho deles trazerem de lá daquele canto o minério pra ser processado aqui nesse canto. Então a gente vai criar essa mineradora aqui, essa mina, né? A gente deixa eles trabalharem aqui por enquanto. E a gente já fez uma das turbinas eólicas que a gente precisava, né? Agora eu vou ficar de olho na energia, como é que tá indo, se está estabilizando. E a gente chegou mais três pessoas aqui. A gente tá com 88. Vamos bater 100 pessoas nesse episódio. Eu achei que a gente não ia conseguir, mas iremos sim, galera. Pelo que parece, agora a comida se estabilizou novamente com essa nova biodomo. Será que a gente tem três biodomos aqui pra basicamente 100 pessoas? E essa biodomo aqui é a grande, tá? Deixa eu ver, essa aqui é a muito grande, é verdade. Uma nave de comércio caiu aqui. Vamos ver. Caiu ou não, né? Pousou. Se não, caiu. O cara já ia despencando lá no céu. Vamos vender um pouquinho de bioplástico por isso aqui, mano. Que eu acho que vai valer a pena. 6 por 5? Ah, não tá valendo a pena não, cara. Realmente não vale a pena. Mas e se eu pegar minério no lugar? Porque eu preciso de metal. Hum, e aí? Rende isso? Não, nem rende, cara. Nossa, não vale a pena negociar. Vai embora, gente. A comissão tá muito alta. Não tem muito negócio bem feito com isso aí, não. Talvez eu precise fazer mais uma bateria pra encher. Uma ou duas baterias pra ficar cheia. Porque na hora que essa energia acaba aqui, a produção, ó. Olha como é que a bateria despenca, galera. Não dá nem pra ver direito aqui, mano. O negócio vai muito rápido. Até que dura um pouco, né? Senão ia ser injusto não durar muito tempo, né? Só que realmente o gasto de energia da nossa colônia é muito grande mesmo, cara. Então a gente depende bastante das turbinas eólicas aqui. Por isso que eu já tô fazendo mais uma aqui. Pra tentar sempre ficar sustentável. O negócio é meio complicado, viu? E a mina aqui parece que já tá funcionando agora com a energia. Conectou a energia e agora ela funciona. Chegou mais três colonos. Galera, 92. A gente vai bater muito tranquilo. E agora a gente só tá recebendo, galera, médico e guardas, ok? Então a gente tá recebendo essas duas coisas aqui, médicos e guardas. Então eu tô trabalhando aqui no centro de controle, apesar que eu fiz um centro de controle bem pequeno. Seria interessante eu fazer um maior, porque se eu tiver aqui outras pessoas no painel de segurança, isso aqui também ajuda bastante. Só que é bom porque como a gente tem bastante guardas e talvez pode ocorrer invasões que até agora não ocorreu, eles já andam armados aí pela colônia, já vão defendendo. E se caso a gente tiver um ataque, eu só vim aqui e dou o alerta vermelho, galera. O alerta vermelho é porque tem invasores e aí os guardas ficam atentos, procuram achar os invasores e matam, né? Apesar que os invasores também matam muitos guardas, na verdade pessoas comuns ali, porque as pessoas não se defendem, ok? Elas só morrem, elas só morrem mesmo quando os caras começam a atirar. É legal com umas pistolas laser, tá ligado? Parece um Star Wars da vida. E a peça de recomposição a gente também tá produzindo aqui, só que a colônia tá muito grande e eu já já vou fazer outra fábrica que eu vou precisar também pra fazer pedras, enfim. Pedras não, peças. Novos colonizadores, chegou mais um, galera, 93 já. É, eu quero ver esse negócio aqui, mano, eu quero ficar sensacional, mano. Podem continuar trabalhando aqui também, eu vou priorizar uma fábrica nessa aqui. Nossa, essa daí tava nervosa. Energia tá baixa, meu Deus, tô ficando com medo. Tô ficando com medo, galera. Energia baixa, meu amigo. Vamos lá, turbina eólica. Faz mais uma aqui pra ajudar, vamos tentar encher mais umas quatro baterias aí, porque olha só como é que... Nossa, galera, eu tô sentindo que vai dar alguma coisa errada aqui, mano. Se o vento não subir, galera, vai dar coisa errada aqui, mano. Apesar que agora o gasto tá bem pequeno, né? Ok, tá produzindo mais do que gasta, né? Olha só, e também tem uma patente de turbina do Liat. Essa aqui é uma turbina muito maior que a que eu posso produzir, só que eu não posso comprar isso porque eu não tenho grana suficiente. Eu vou tentar praticamente dar tudo que a gente tem pra ver se a gente consegue comprar isso aqui. Eu vou gastar bastante bioplástico. Pode colocar também essas plantas medicinais aqui. Coloca isso aqui também. Já deu 500 e pouco. Vamos lá, galera. Eu acho que deu pra comprar, viu? Deixa eu ver se eu tiro. Tá? Coloca mais um desse. E o que eu posso tirar? Não posso tirar três moedas? Beleza, 560 por 560, mas a gente vai poder fazer finalmente uma bateria bem grande, galera. Bom, a gente vai vender muito, muito, muito dos nossos recursos, infelizmente, mas com certeza essa bateria maior vai nos ajudar porque, mano, essas bateriazinhas aqui não tá conseguindo aguentar muita energia não. Bom, galera, finalmente vamos obter aqui a bateria, ok? Compramos, então, patente de mega coletora adquirida e chegou mais um colonizador. Falta um colonizador pra 100, galera. Então a próxima nave já vai finalmente nos deixar com 100 colonizadores. Eu vou deixar pra receber engenheiro. O próximo colonizador pode ser um engenheiro aí, né? E vamos fazer a nossa primeira bateria, mega bateria de... Nossa, essa aqui gasta 7, viu? Mas é essa bateria aqui que vai guardar uns 30 mil, eu acho, de energia. Apesar que a nossa energia, galera, como é que tá, mano? Vamos ter queda de energia, velho. Vamos ter queda de energia se o negócio não voltar, não. A gente tá consumindo essa bateria agora e tá indo muito rápido. A gente tá dependendo muito do vento, né? Eu espero que a turbina eólica aqui consiga alimentar aqui. E olha só o tanto de metal que a gente já produziu, galera. Como a gente tem bastante minerador funcionando, como as coisas estão indo muito bem, a gente tá produzindo bastante metal e bioplástico. Isso é muito bom, só que eu preciso bastante aumentar a produção de energia. Vocês estão vendo que tá bem um probleminha aqui nessa colônia. Mas é o seguinte, galera, a gente vai conseguir bater os 100 colonizadores. Eu achei que a gente não ia conseguir nesse episódio, mas muito bem, conseguimos aqui. E o próximo episódio será no planeta gasoso. Chegamos ao colonizador 100. Acabou de chegar aqui, centena atingido. Sua colônia tem agora 100 habitantes no Frozen Planet, que a gente quer que, mano, conquistinha básica do game. Olha só aquela visão bem ampla ali da nossa colônia. Tá muito linda a colônia, galera. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanham essa sériezinha aqui. Provavelmente a gente vai dar continuidade na próxima série, no próximo planeta. Esse aqui segura 20 mil energia. Com certeza é uma grande bateria. É muito grande. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da sériezinha, mano. Vamos voltar no planeta gasoso. Deixa o like, é muito importante. Ajuda bastante o canal. Compartilha com um amigo seu, você ajuda muito também. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra sempre você ficar atento aos vídeos aqui do canal. É isso aí, galera. Valeu, falou. Aquele abração. Até o próximo episódio de Planet Base. E eu fui!